A Slangbox Entertainment tem o prazer de anunciar o lançamento do novo álbum de Point Blank e Intellecto. O álbum está disponível mundialmente para streaming em todas as plataformas digitais desde o passado dia 10 de julho do ano ocorrente. Profundamente enraizado em balançar a cabeça e sons hipnóticos de Boom Bap, o Molotov EP é um autêntico arranjo hip-hop. O EP traz um sentimento de fanfaronice, mensagens sobre como traçar seu próprio caminho junto com elementos cômicos. As batidas fortes, a musicalidade e o lirismo contundente levam o ouvinte a uma jornada explosiva, impulsionando todos os importantes e ilustres cliques para comprar, clique para compartilhar, clique para repetir. Point Blank é um rapper mozambicano mais concretamente da Matola, radicalizado em Joanesburgo, África do Sul. Intelecto, radicalizado em Reims, França, ambos possuem catálogos maduros e trabalham com renomados artistas locais e internacionalmente estabelecidos. A dupla colaborou pela primeira vez em algumas músicas em 2016 e, no final das contas, era apenas uma questão de tempo antes deles unirem as forças para o Molotov. Para todos os amantes do hip-hop, recomenda-se Molotov.